Eu vou tomar uma cachaça, eu não deixava, eu não deixava Vô, 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 vô Vô, 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 vô Faço bem agora, mano, tá ligado, mano, que eu sou bem valente Você é igual o Kiko, é igual o Kiko, e sua inveja é equivalente Tá ligado, tá ligado, faço bem agora, eu sou tipo Charles Não, então, não misturo com essa gentalha, sou bem mais cria, mano, eu sou Pique Chaves Você é Pique Chaves, mas tá ligado, mano, que você não usa a chave pra abrir a mente de bateria ou de Holodum Você falou que é Charles, mas não é Chaplin, por isso que eu faço graça pra você, sou Mussum Então se liga, meu pessoal, com uma elevada namorosa, sabe que eu faço as suas poesias Você queria gastar o Mussum, mas olha só o cara mais retardado que o Zacarias Faço bem, é tipo style, tá ligado, é nessa improvisação Você é igual o Mussum, pelo visto que faltou uma de, 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 que são Me faltou de, 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 que são Mas eu te gasto na instrumental, ok, no cap, no beat Tu parece o porquinho da Disney, pô, pô, hoje é só pessoal Vou pegar visão nesse beat de set, se a moleque não vai ganhar de rinho Te gasto na elevada, nessa rima improvisada, no beat de trap, vou até o fim Eu sou o povo que tá artista, tá ligado que ação não acaba Eu sou tipo o povo que tá artista, e você tá igual o rato Faço bem agora, vocês não tá ligado Beat até paldão pra me escutar melhor Você tá igual o rato, você não tá igual o rato Quando nessa batalha você leva a pipa Você tá igual o rato, mas você tá ligado, meu parceiro Que o verso é muito louco e eu já faço o pique doi Você quer falar que tu é o Mickey Mouse E mapa tua rima, eu dou um pausa e eu cozinho, sou o ratatouille Então tá ligado que até sem beat, meu parceiro Eu sou a cria de favela, enquanto você tá dentro do condomínio Querendo buscar o domínio, eu só falo que essa porra é nóis e o teto Faço bem agora, tá ligado, mano, que eu não voto no muro Você falou que eu moro no condomínio Até procurou saber aonde eu moro Fala, vem agora, cheguei pra tu Tá ligado, mano, que eu não tô de bobeira Eu não moro em condomínio Prazer, eu te apresento, moro no cordomeiro Uou! L! Uou! Horus! Uou! L! Uou! Horus! Uou! É de mão! É de mão! É de mão não, hein? Deu oros, logo, logo! É, deu oros! Primeiro deu oros! Agora vamos pro segundo round, quem terminou, volta! Que é? Você mesmo! Agora sim! Uou! 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 Essa é a final rapaziada, então vamos numa só vibe, eu quero que eles vindo junto, hein? Uou! 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 Tá ligado mano que eu te dou um soco no dente? Essa noite tá fria, mas tá ligado é sangue quente? Eu não paro nunca, eu não paro nunca, hoje só, essa eu sou com nossa nuca, você tá Uou! Essa noite é quente, sabe que você se rende, minha fontline te ofende, no final você se rende, então cê sabe que eu faço a minha prece, hoje o seu sangue quente, que esse chão frio se aquece! Uou! 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 Ê! Passa aqui pra tu, mano, aqui tem platinha, vai escorrer meu chão no sangue, bebê bata se da ideia! Sabe que é melhor, você cair de boca no sangue, sabe bem agora aqui, senão é para paco-tudo de ganho! Desculpa, meu mano, você quer falar pacto de gangue Mas só com meus cria eu faço pacto de sangue Então se liga que eu faço o proceder E eu saiba o único vampiro que existe no trap É o Matoê Oh, 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 oh Faça de cristal e sabe que essa aqui é a linha Eu não sou Matoê, mas sou o comedor de prima Você é comedor de prima, eu continuo no deboche Um dia eu vou trocar o costa na porra da tal da Porsche Então se liga, meu parceiro, que eu faço o proceder Sua inveja verde não infeta meu cartil Caralho Que cartil é o P, mano, você tá pisando Eu tô de Fusquinha viajando com meus mandos Sabe, agora a Porsche é o caralho Eu só vou falar de Porsche quando Deus me der o cascalho Mas sabe que é sem caô Você tá querendo o Fusca matar seu capô Então tá ligado, que você dá o popô no proceder Eu gasto a arte do R.A.P Por isso eu digo, sou peso pesado Sou caminhão monstro 4x4 Tu é Herb, um Fusquinha turbinado E aí, e aí, e aí E aí Ô, 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 ô Faça o do Freestyle e tá ligado aqui à meta Você pode ser grande e gordo Eu sou golista e tá com a pedra Fase bem a hora que isso não é proviso Não tamanho Mano, acho que você não estou docadinho de fri, quem tacou as pedras na fogolia, mano, foi o Davi, mas sabe que aqui eu o assemelho, sua fé é tão pequena, porque quem abriu o mar foi Deus, e não o cajado de Moisés lá no Mar Vermelho. Acabou, rapaziada. Acabou, já deu cinco já. Parabéns, rapaziada, hein. Barulho pra final, rapaziada. O flesh culpando do joguinho. Boa noite. Boa noite. Como campeon na batalha? Olha, olha só.